Nas farmácias Drogão da Mandacaru, você economiza seu dinheiro sem abrir mão de qualidade e bom atendimento. Genéricos com até 60% de desconto. E mais, perfumaria e loja de conveniência. Drogão da Mandacaru, aberto todos os dias até a meia-noite. Aceitamos todos os cartões de crédito e cheque pré. Farmácia Drogão da Mandacaru, dois endereços em Maringá. Avenida Mandacaru, 1605, próxima ao HU. E Praça José Bonifácio, 299, próxima a Somaco. Disca entrega grátis, 3225-3003 e 3025-7585. Na noite desta segunda-feira, por volta das 19h, a Polícia Militar de Maringá, através da denúncia 190, havia pessoas efetuando disparos de armas de fogo. Após o chamado, o sargento Yokawa e o soldado de hambre se deslocaram até o endereço solicitado. No trajeto no interior do bairro, avistaram um adolescente em atitude suspeita. Ao abordar o mesmo, encontraram nada mais, nada menos com o menor, 30 gramas de crack, uma balança de precisão, joias e 90 reais em dinheiro, possivelmente da venda de droga. O adolescente de apenas 14 anos foi encaminhado para a nona SDP, para ser tomada as providências cabíveis. Falamos com o menor e ele tenta explicar a situação. Comecei a vender agora. Quanto tempo? Uns três meses, por exemplo. Você já pensou em sair dessa vida alguma vez? Não. Dá muito lucro? Hã? Dá lucro? Dá lucro. É fácil de comprar a droga? Não é nada, é caro.